A Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3 Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e Guia do Espírito Santo. Amém. Quem não tiver a Bíblia, que estiver nos acompanhando pela internet, possa prestar bem atenção na leitura, para ter a correta interpretação do texto também. O título diz, Exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vou-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora tem um bendigo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, A epístola de Paulo aos filipenses é uma carta onde transborda amor. É uma carta que transborda alegria, paz. Só que Paulo escreveu essa carta, preso, que estava em Roma. Mas nem a prisão pôde afastar daquela armandade que estava tão longe, a comunhão, a alegria, a paz, que os uniam em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas das vezes, irmãos, passamos por provações, por tribulações do dia a dia, mas a recomendação do Senhor Jesus para nós, através dessa palavra, nessa noite, é que independente da tua situação, independente da sua necessidade, nunca aceite se afastar do Senhor. Nunca aceite se afastar da comunhão de Cristo Jesus. O Senhor Jesus está acima da placa da igreja. O Senhor Jesus está acima do testemunho, daquele que te dá conselho, daquele que atende o culto para você. O Senhor Jesus, irmãos, Ele está acima de qualquer coisa. Lembremos, irmãos, essa carta, Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Filipos, como forma de gratidão por uma oferta que ele recebeu. ele tendo passado por necessidade, essa igreja, essa irmandade, atendeu as necessidades que Paulo tinha. Meus irmãos, nós estávamos falando há pouco a respeito da mesa do amor, a respeito do despertamento que devemos ter através da nossa irmandade, e o Senhor está nos mandando uma palavra aonde transborda amor pelo atendimento de uma necessidade, da fome. O Senhor tem algum sinal, alguma resposta para te dar, vai ficando em comunhão. Quem sabe hoje o Senhor não muda o teu cativeiro também. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E essa irmandade, irmãos, Paulo, ele chega em Filipos de uma maneira muitíssimo especial. Ele saiu para fazer uma viagem, uma expedição missionária, e o coração dele estava em ir para a Ásia, em adentrar na Ásia para anunciar o novo caminho, anunciar Jesus Cristo. Mas ele vai sendo cercado por Deus. ele é afrontado, ele não deixa ele entrar em determinados lugares, e numa noite ele tem um sonho onde um povo pede que ele siga num caminho que ele não estava preparado para seguir, que passasse a cidade da Macedônia e fosse encontrar um povo que estava em grande necessidade. e ele recebendo a confirmação do Espírito Santo, ele vai e chega até a cidade de Filipos. E era uma cidade muito importante, uma cidade que era como se fosse uma mini Roma, uma cidade que tinha governo próprio, uma cidade que tinha recursos, uma cidade que tinha serviço público. e ele ali ele encontra uma mulher, uma mulher que sentiu comunhão com ele, abriu a casa, foi a primeira a receber o Senhor Jesus, que foi Lídia, uma vendedora de púrpuras. e essa foi a primeira cidade, essa foi a primeira irmandade que recebeu Jesus Cristo na Europa. Depois que entra por essa porta de Filipos, o Evangelho, ele se expande por toda a Europa, fazendo com que tivéssemos oportunidade de receber a anunciação do Senhor Jesus até os dias de hoje aqui no nosso país. e uma mulher, uma mulher que recebeu o Senhor, uma mulher que plantou a igreja, uma mulher que grandeou, que nas próximas visitas que Paulo faz, ele está em contato com aquela mulher, com Lídia. Irmãos, uma palavra que fala de amor, uma palavra que é uma carta em resposta a uma oferta, a uma igreja que foi plantada pelo trabalho, pelo esforço e pela comunhão de uma mulher. Os irmãos estão percebendo que tem muito amor nessa palavra, irmãos? Irmãos, não importa a tua necessidade, o Senhor Jesus hoje vem com muito amor para derramar sobre todos nós. A palavra do Senhor, irmãos, ela é muito clara nesses versos que lemos, fala que nós precisamos estar sempre com a nossa mente voltada e dedicada a sermos agradáveis e imitadores de Jesus Cristo. Ser imitador de Jesus Cristo na prova é relativamente fácil, porque você não tem aonde se escorar, você não tem a quem recorrer e você usa toda a tua força na fé para superar aquele obstáculo. Mas aqui fala que ainda que você esteja vivendo um tempo de grande bonança, você ainda é um servo inútil e você precisa estar aos pés do mestre clamando pela misericórdia do Senhor. não importa irmãos, o Senhor não te mede pela tua situação. Por mais que você tenha, você ainda continuaria miserável na presença de Deus, porque o Senhor tem muito mais para dar para a igreja, tem muito mais dom, tem muito mais alegria, tem muito mais contentamento, amor, tem muito mais condição financeira também, porque não? O Senhor tem muito mais. então você por mais que você esteja abençoado, mais você precisa estar aos pés do Senhor clamando a misericórdia e sendo imitador de Jesus Cristo. Irmãos, palavra de amor, palavra de misericórdia, palavra para sermos imitadores de Jesus Cristo. relembramos aqui a história de como chegou o Evangelho para essa cidade, para a cidade de Filipos. Marcado por momentos, marcado por sinais, marcado por movimentos de anjos que cercaram Paulo para que ele fosse chegando aonde ele deveria chegar. Essa tarde eu estava no escritório e conversando com um irmão que é meu primo, filho da irmã de Ná, ele contou muita obra de anjo, muita obra de anjo a qual nós queremos, pedir permissão para ele para contar para a igreja, ele falou, irmão, mas é melhor não, porque com quem aconteceu é quem tinha que dar a liberdade para a gente contar o testemunho. Mas, irmãos, assim como os anjos trabalharam cercando o caminho de Paulo, assim como eu tive notícia há pouco dos anjos cercando caminhos, fazendo obra, prodígios, maravilhas, curando pessoas que estavam condenadas à morte, obras terríveis que o Senhor faz, que seja imitador de Jesus Cristo, queira ser agradável ao Senhor, e o Senhor colocar a anjo aos teu lado, te protegendo de todo o mal, te cercando, às vezes você acha que está perdendo, mas é o Senhor te guardando, às vezes você acha que ficou para trás, mas o Senhor vai te colocar para o outro lado, não estejamos despercebidos, aqui o apóstolo Paulo nessa carta, ele fala para as pessoas de Filipos, não ligarem para a circuncisão, não é pelo que você fez até hoje, mas é pelo amor que Jesus Cristo tem por você, e a palavra hoje alcança quem está na igreja, alcança quem está na internet, hoje o conselho serve para todos, e o Senhor tem obra, tem cuidado, tem zelo, tem amor, tem alegria, tem prosperidade, tem paz, para alcançar a todos aqueles que receberem essa palavra. irmão Samuel, irmão João Marcos, a palavra já vai se encerrar, mas o Senhor toca muito forte no meu coração, que alguém precisa de um sinal, e o sinal é o 23 de Salmos, o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar, deitar te faz o Senhor em verdes pastos, e ele te guiará mansamente com as águas tranquilas, o Senhor é o refrigério da tua alma, ele te guiará pelas veredas da justiça, por amor do nome dele, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, porque o Senhor é contigo, e a vara e o cajado do Senhor te consola. Está escrito, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida, e você, ainda que você ache que não tenha direito, habitará na casa do Senhor por longos dias. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Amém.